Como estão hoje os filhos de Gugu Liberato? Pouco tempo depois que o apresentador morreu, João Augusto, Marina e Sofia travaram o embate por causa da herança do pai. Os irmãos chegaram até a cortar relações. Tudo por conta da mãe deles, Rose e Miriam. João Augusto, primogênito, tinha acabado de completar 18 anos quando o pai morreu em 2019. Já as gêmeas, Marina e Sofia, tinham 16 anos. Apesar de Rose ser mãe dos três filhos do apresentador, Gugu não a reconhecia como companheira em união estável no testamento e nomeou a irmã Aparecida Liberato como administradora de seus bens, gerando assim uma disputa entre a família. As meninas ficaram do lado da mãe e foram emancipadas para brigar por seus direitos na justiça. João, no entanto, permaneceu ao lado da tia. Em agosto de 2021, as gêmeas fizeram um vídeo para enviar a um advogado. As informações contidas na gravação eram sigilosas, mas acabaram vazando na internet. No registro, as irmãs contavam que foram emancipadas por vontade própria e não por pressão da mãe, como a família de Gugu insinuava. Elas também revelaram o valor da pensão que estavam recebendo. Na época, cada uma ganhava 500 dólares por mês, valor irrisório perante a fortuna do pai. Eu pedi para minha tia, uns meses atrás eu pedi, um aumento, né? Porque com 500 dólares a gente chegava assim e não dava mais para eu comprar comida. Comprar comida que a gente fala, tipo, sair para comer ou a gente quer comprar uma roupinha. Alguma coisinha assim, sabe? Nossa, e não dava, né? Até o fim do mês. Marina e Sofia também revelaram que o irmão estava recebendo uma quantia maior. E isso é totalmente injusto. Segundo as gêmeas, elas lutam por um valor digno de pensão para a mãe e queriam muito que João Augusto estivesse ao lado delas nessa batalha. Que a gente nunca quis ter um desentendimento com o nosso irmão, né? A gente queria que ele ficasse com a gente. Na verdade, as meninas queriam acabar logo com essa disputa para que a paz pudesse voltar a reinar na família. A gente sempre quis fazer um acordo para acabar logo com tudo isso. O acordo, no entanto, não foi possível no primeiro momento. Mas parece que agora os irmãos estão em harmonia. João completou 20 anos em novembro de 2021. Apesar de ter comemorado apenas com a mãe e a namorada Grace, o jovem recebeu uma homenagem da irmã Sofia no stories do Instagram. Ao postar uma foto com o irmão, ela escreveu Aniversário do meu irmãozinho que já está fazendo 20 anos. Te amo muito. Dias após o aniversário de João, Marina respondeu algumas perguntas nas redes sociais. Um dos seguidores da jovem questionou se ela ainda estava brigada com o irmão. E a resposta foi... Mentira! A gente não está brigado. E falei com ele hoje. Em dezembro de 2021, foi a vez das gêmeas cantarem parabéns. Marina e Sofia completaram 18 anos e se formaram no ensino médio. Morando com a mãe em Orlando, nos Estados Unidos, elas foram aprovadas na universidade. Marina foi cursar cinema e produção de TV. Já Sofia está estudando a mesma coisa que o irmão, a administração. Em relação à herança, o inventário de Gugu ainda não foi concluído. Mas as filhas do apresentador já têm acesso à parte da fortuna do pai. O que acha dessa história? Será que a disputa chegou mesmo ao fim? Zapiando. Zapiando.